Oi todo mundo! Sim gente, eu comprei o iPhone 13 Pro, pode esquecer do Pro. O meu antigo celular tava o verdadeiro Pocket da ratinha, não funcionava de jeito nenhum. Desligava a tela direto, dava todo o estúdio que vocês possam imaginar. Fiquei enrolando por uns bons meses até decidir o celular que eu ia escolher, se eu ia pegar o 12, se eu ia pegar o 13. E eu também tava esperando essa época do lançamento, porque quando eu botei na cabeça que eu queria trocar de celular, gente, gente, o lançamento 13 ainda! Antes de qualquer coisa, eu quero avisar que esse vídeo aqui não é um vídeo técnico, então eu vou contar só sobre a minha experiência mesmo, então não me xinga, não me pergunta coisa que eu não vou saber de responder. Só deixa o like aí! Antes eu tinha o iPhone 8 Plus, o vermelho, que é lindo, eu acho que o vermelho é uma das cores mais lindas que tem do iPhone. Se tivesse de novo o vermelho, eu com certeza escolheria o vermelho. É lindo, absurdamente lindo. Só que enfim, a câmera, ela defasava demais comparado às câmeras de hoje em dia. Eu quase nem usava mais a câmera do iPhone 8 Plus, usava o celular do meu namorado. E também tem o botão. O meu botão já tava meio estragado, tava fazendo barulho estranho, meio solto no celular. E com isso, eu usava o celular do meu namorado, que é um iPhone 11, realmente superior ao 8 Plus. Nossa, maravilhoso! E esse aqui é branquinho. E agora vamos ao nosso queridíssimo do momento, que é o iPhone 13 Pro. O meu iPhone 13 Pro, na cor dourada. O dourado foi esse. Eu coloquei o olho primeiro, que lindo! Eu adorei o dourado, gostei muito daquele azulzinho clarinho. Tinha algumas outras cores, eu acho que era o cinza meio chumbo, assim, bem escuro, muito bonito. Mas acabei escolhendo o dourado, que pra mim, a lateral dele me ganhou completamente. A caixinha, gente, é muito fina. Eu já tinha visto alguns vídeos, algumas resenhas e a caixinha é extremamente fina. Pensa! Eu tava acostumada com o 8 Plus. A diferença foi gritando. Então, eu vou abrir aqui. A caixinha vem só com cabo. Já foi usado, né? E aqui veio um manual, assim, com dicas rápidas e uma figurinha da Apple, que sempre vem. A caixinha vem com isso, gente. Essa é a caixinha. Cabo. A entrada normal do iPhone, então eu consigo carregar qualquer iPhone com ele, que é a mesma entrada de sempre. Porém, queridos, a entrada que vai no USB não é a mesma. É a USB-C, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Mas tem que ter um plug, uma tomada diferente das outras. E também não veio, né? Não veio fone, não veio nada. Pelo menos veio o iPhone, hein, gente? Pelo que eu vi aqui, o celular vem junto da caixa. E sim, tem entrada pra carregador, gente. Isso não é fake. Não é que o celular foi falsificado, o celular que foi vendido errado, não. O celular 13, o 13, o 13 Mini, o 13 Pro e o 13 Pro Max, todos têm entrada pra carregador. Não é só carregador por indução, não. É pra botar um cabo aqui, ó. Pelo menos isso. A câmera é ridiculamente maravilhosa, incrível. E o que eu reparei também, as capinhas têm proteção pra tela da câmera. Então isso é muito importante, que a câmera é super sensível. E toda a câmera, não só cada bolinha, mas a câmera inteira é de vidro. Então faz muita diferença ter uma proteção ali, até porque a gente vai deixar cair o celular. Ah, não vou. Vai. Vai, entendeu? Tu vai deixar cair o celular. Gente, isso tá escrito nas nubes. Vai cair. Meu celular ainda não caiu, acho que eu tô com ele há uma semana. E ainda não caiu, galera! Já coloquei uma telinha de proteção também, aqui na frente, pra, né... Como eu falei pra vocês, eu comprei o dourado. A tela dele é inteira. O iPhone 8 Plus tinha o botão. Pra começar tinha botão. E agora não tem mais botão. Então eu tô tentando me adaptar. Confesso que não foi tão difícil a adaptação. Como eu falei pra vocês, eu uso o celular do meu namorado, que é o 11 Pro. Também tem a parte de ver o teu rosto, né? O facial. O meu celular era só o... Botinha digital no meu celular. E agora o meu meu afuxo aqui, a gente é des... Às vezes ele me vê sem maquiagem, maquiagem, ele não tá dando o negócio da reconhecência. Do reconhecimento. Qual o valor eu paguei? Eu paguei R$9.500. Comprei na Casas Bahia. E a minha namorada trabalha com milhas. Então a gente conseguiu fazer um negócio bem legal. E o celular saiu por um valor bem inferior a esses R$9.000. Mas... Ah, porque não é todo mundo tem milhas. Então o valor foi R$9.500. Me enrolei um pouco pra tá passando a informação. Mas foi R$9.500 que eu comprei na Casas Bahia e Tio Dourado. Também vi que muita gente não achava o Dourado. Dourado é um dos que tá mais saindo. Consegui achar lá. Também fiquei muito na dúvida se eu pegava o 12 Pro Max ou se eu pegava o 13 Pro. E acabei escolhendo, obviamente, o 13 Pro. Já que esse vídeo é do 13 Pro. É porque eu escolhi ele, né? Aquela parece surreal. Eu vi muita diferença. E tanto na câmera traseira como nessa câmera da frente. E o modo agora cinematográfico. Gente, sério. É ridículo de maravilhoso. A outra coisa. Não o próprio Instagram. Quando a gente vai abrir os stories. Parece que tem um blur no teu rosto. Linda. Linda a imagem que tem. E também, quando eu vou fazer alguma foto. Eu consigo usar a foto no 0.5. Porque no meu celular antes não tinha isso. Também agora pode usar no 3. Que tu vê o microscópio. Você tem que ver o poro, gente. Tu vê o poro dilatado, entendeu? As camadas da tua pele, menina. Foi um defeito que tu não vê no espelho nesse celular aqui. Tô gravando aqui no modo cinema. Como vocês podem ver, eu consigo focar só no meu rosto. E desfocar o fundo. E eu consigo desfocar muito fácil no meu rosto. Se eu clico na tela pra cá, ele automaticamente desfoca o meu rosto. E se eu clico no meu rosto de novo, ele me foca. É maravilhosa. E isso aqui é a câmera da frente. Vou sair a câmera de estresse pra vocês. Ó, aqui é onde eu tô gravando. Consigo focar exatamente onde eu quero. Se eu quero focar em outro lugar pra fazer o desfoque. Consigo focar 100% na Joaquina. Né, Godinha? Olha essa... Olha essa imagem, gente. Eu consigo desfocar dela e focar só na capinha aqui na caixinha. É absurdo essa câmera, sério. Eu tô apaixonada. Pra quem também tá com essa dúvida, se deve comprar o 12 Pro Max, deve comprar o 13 Pro, o 13, o 13 Mini. Mas eu vi por algumas resenhas que eu vi. É só procurar aqui no YouTube. Gente, tem várias coisas. Mas tanto o 13 Pro como o 13 Pro Max, eles são diferenciados dos outros iPhones 13. Então, a câmera do iPhone 13 Pro e a câmera do iPhone 13 Pro Max são a mesma. São diferenciadas dos outros. Elas são superiores. Elas são incríveis. De verdade, eu penso muito em substituir a minha câmera pelo meu celular. Espaço também. Tu pode comprar no iCloud. Então, o espaço sempre vai ter na nuvem. Com certeza, foi o meu presente de fim de ano. Era algo que eu precisava. Era algo que eu desejava, que eu queria. E, enfim, eu fiz uma evolução muito grande do iPhone 8 Plus pro iPhone 13 Pro. Lá no Instagram e lá no TikTok, eu mostrei eu abrindo a caixa, fazendo o unboxing. Me segue lá. Sua SOS Tab. E tchau!